Com o Samba Enredo, alerta geral, sustentabilidade, a importância dos quatro elementos para a sobrevivência do planeta, a escola vai falar sobre terra, fogo, água e ar, os cuidados com o lixo, com as plantas e com os animais. E está aqui ao meu lado a Miracy, que é porta-estandarte da escola há quatro anos. Miracy, qual a responsabilidade de segurar a bandeira da escola, o estandarte da escola? Bom, em primeiro lugar, uma noite. Bom, não tem. É uma coisa inacreditável, porque levar o pavilhão da escola é muito bom, é ótimo, ótimo mesmo. Uns quatro anos eu fui destaque de carro e quatro anos de estandarte. E hoje é o meu último ano de estandarte. Estou passando estandarte para outra pessoa. Clarissa Lima para a TVE Carnaval 2015.